A Polícia Rodoviária Federal perde hoje um funcionário exemplar. Ele vai se aposentar e é tão querido que tem até festa em homenagem a ele. Patrícia Piazza, conta pra gente quem que é esse funcionário, hein? Manu, ele foi o primeiro reforço canino da Polícia Rodoviária Federal. É o Turco, o pastor belga malenoir que hoje tá aposentando, né? Agora, quem vai dar os detalhes pra gente dessa aposentadoria, depois de nove anos de dedicação à Polícia, é aqui o inspetor Newton Moraes, que conversa novamente com ele, agora com uma notícia mais leve, né? Inspetor, conta pra gente um funcionário exemplar e que vai fazer falta aí pra corporação. Olha, fez parte, faz parte do coração da Polícia. É o primeiro animal que nós recebemos pra montar o canil. O resultado do trabalho do Turco e outros cinco animais que nós temos no plantel, tem rendido muitos dividendos, né, pra instituição e pro país. Só pra você ter uma ideia, Patrícia, ele foi responsável junto com os outros animais por mais de uma centena de prisões. São quantidades imensas aí de armas, de munições, de drogas, que esses animais conseguiram trazer aqui pro estado de Goiás e pra todo o Brasil. Agora, chegou o momento, né? Ele vai ter que viver a sua vida de pet, esse animal agora vai ser entregue agora pra um dos cuidadores que trabalhou com ele durante todos esses anos. Eu sei que as partes estão muito felizes, e nós muito mais, porque é saber que durante esse tempo todo ele se disponibilizou a fazer um trabalho exemplar. É um animal extremamente cuidadoso, de um faro aí, pra nós considerado assim, é impressionável. E por ser o primeiro animal, a gente ainda considera que como vida útil, como cão policial, ele ainda poderia ficar por um bom tempo. Mas por uma restrição que a própria instituição impõe, de que ao completar os nove anos ele precisa viver a sua vida de pet, dá um presente pra ele agora é esse aí. vai pra casa, esse cuidador que vai ficar com o animal, já trabalhava com ele antes, vai morar numa chácara aqui na entrada de Goiânia, num lugar bem agradável que nós, inclusive, já conhecemos. Hoje vai ter uma despedida especial ali no posto da PRF, né? Como vai ser essa despedida? Olha aí, Patrícia, eu convido você, convido vocês todos que nos assistem pra ver o último dia de trabalho do Tuco, que vai ser daqui a pouquinho. E nesse exato momento nós vamos fazer a entrega dele simbólica lá pro rapaz que vai cuidar do animal e viver pro resto da vida. Qual a importância? Você falou da importância desses animais. Hoje são treinados desde pequenininho. Essa raça é uma raça especial pra esse tipo de trabalho também? Olha, segundo os especialistas, é o melhor cão pra o trabalho como cão animal, é policial. Ele tem um faraguçado, ele tem uma facilidade pra aprender as coisas, muito obediente àquele que trabalha com ele. E o que nós podemos dizer é que a ideia da polícia, hoje já são 15 canês em todo o país, a ideia é estender aos 27 estados da federação, é oneroso, é trabalhoso, mas o resultado que eles trazem pra gente é muito grande. Lá você vai conhecer os números que nesses sete anos, é importante lembrar, apesar dos nove anos do cão, aqui em Goiás o canê chegou em 2017, e a cada dia que passa são números e mais números conquistados. Aliás, é uma tendência da força policial ter esse reforço do cão. Muito obrigada pelas informações. A gente vai acompanhar essa despedida do Turco, que tá vindo aqui pra fazer seu último trabalho ali, pra revistar alguns veículos também com o faro ali aguciado. Então a gente vai acompanhar aí atrás nos nossos telejornais aí, essa aposentadoria do Turco, depois de nove anos de muita dedicação. E a gente agradece aqui o Turco por todo o trabalho dedicado à sociedade, né, Manu? Trabalho fantástico do Turco, né, Pathy? Obrigada, meu amor, obrigada ao inspetor também. E parabéns ao Turco, bom descanso pra ele, né?